Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Pergunta sobre os mapas E tem aqui o mestre de guerra Que ele vai falar Sobre batalha campal Verdade, ele me lembrou aqui Obrigado, mestre de guerra Então, aí você faz isso tudo aqui Se você passar, eu, cara Eu passei sem ler As explicações, assim Pum, beleza, são três perguntas e é só cada um É bem fácil, não é difícil Aí você fala com a instrutora, ela fala Nossa, você me provou que você é um cara esperto, vou te dar um prêmio Aí o prêmio que ela me deu foi isso aqui Uma semente de Iggdrasil Poxa, podia ser algo mais legal, né Sei lá O hatch do esperto, com o joinha na cabeça Assim, tá ligado? Sei lá, mano Que fosse, sabe Ia ser mais legal E tem esse instrutor aqui em cima Também tem a instrutora, né, esse é o instrutor E ele pede pra você contratar um mercenário Em pronteira, quem não sabe Mercenário é aqueles ajudantes lá que você contrata Por um tempo, pra ele te ajudar na batalha Ele pede você contratar um e vir aqui Mas que eu não vou fazer isso agora Porque depois do recompensar da outra eu até me desanimei Beleza, vamos descer ali que eu vou mostrar pra vocês A nova quest do Eden Você vai falar com o instrutor Uru Tá Ele vai montar essa presença de ajuda e tal Lembrando que você tem que ter acima do nível 60 Enfim, ele vai falar com você Mesmo blá 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 da boia ali Boia, boia Tanto faz E aí você diz aqui que vai tentar Ah, ele veio o nível pra definir a minha avaliação Bom, eu tô nível 100 Bom, ele tá pedindo pra encontrar um deles ali no acampamento lá do Jax Vecum Então vamos lá, galera Eu vou fazer isso aqui com vocês Bom, você viu que o NPC Ele realmente vai te igualar De acordo com o nível Que você tá no momento Então Se você, sei lá, for nível 60 Você não vai vir pro Jax Vecum Nem fudendo Porque se você vai pro Jax Vecum no nível 60 Tentar matar um mob daqui Difícil Membro do grupo Eden Aqui, achei Então tá aqui, tá galera Margareth Membro do grupo Eden Caso tenha missão aqui pro Jax Vecum Tá Hum, vamos lá O último mandou pra cá Sim Miru foi para o leste Então você vai encontrar o Limanuk Por favor, descubra o que aconteceu com eles Pô, é sério isso mesmo? Vamos lá, então Vamos, vamos pro leste Pô, pior que eu tô plagiado aqui Só o impacto flamejante E o trovão de Júpiter do Do vento da colina Que eu esqueci de dar De trancar a habilidade ali Vamos lá, gente Vocês que gostam de Jax Vecum grande Que eu faço alguma coisa Então Tá aí Eu nunca fiz isso aqui, cara Então, pera aí Não, não é esse cara Quer dizer É esse cara ou não? Esse cara não tava ali, né? Não tinha um cara ali Tipo aí Membro do grupo Eden Tá vendo? Era ele mesmo Já é Pagar mico aqui Caça em Manipentes Elas são muito fortes Vou ficar observando Você casar Pra entender o que fazer Pô, cara Da hora Você é um maluco Muito legal Você já ouviu falar Em Google Youtube Sabe? Tem vários sites aí Que podem te ensinar A caçar em Manipentes Por que eu tenho que ir lá E me fuder em Manipentes Tá bom, vamos lá Deixa eu botar a espada Espada solar aqui Ah, o hat Pô, sério que o hat Do aniversário do bro Foi removido? Ah, cara Que sacanagem Pô, podiam tirar só o status Velho Por que tinha que remover o hat? Que viadagem, cara Chapeau mó bonitinho Puta que pariu, viu? Agora eu fiquei puto Pô, de repente Na moral Eu achei que ia ser difícil, cara Júlio pra você É só matar um Pronto Você já observou Só que você não é um renegado Né, jovem? Então você não vai fazer o que eu fiz Opa, tô indo pro lugar errado Eu achei incrível Matar o Manipentes Tão rápido assim Sério mesmo Tá, vamo lá Ah, ele tá do outro lado Vamos do outro lado Então do acampamento Galera Opa, aqui ó O Mané Ah, meu Deus Como foi isso Aconteceu comigo Quem é você Ah, sou o Jô Suá Aumento avançado O Mané pediu Eu derrotar 5 Pinguiclos Ah, easy Tá, vamo lá Derrotar 5 Pinguiclos Oh, beleza Só que não Esse cara tá achando Que eu sou noob, né Esse cara tá achando Que eu sou noob Eu vou dar teleporte aqui Os asas de mosca Pra que eu possa Encontrar a Pinguicola Mais facilmente Eu peguei uma aqui Olha, quero outra Quero outra Opa, meu Deus do céu Aí, aí Fode, fode rolê Ou não Ou não Porque eu sou um cara Muito sagaz Uma desta parte Que isso, a Naga Ah tá, achei que a Naga Não tinha mais nem os 150 Que eu tô com barra aura Nossa Um impacto flamejante A deus Pinguicola Que delícia Cadê? Mola mais Mola mais Eu quero mais Mob Pô, eu não tô acertando Essa abelha do capeta Opa Acabou a quest Ah, deixei meu SP Olha que beleza Esse Raidward tá funcionando Hoje, hein Vamos matar mais essa aqui Só de Brinks Um abraço Isso aqui pra ele agora Ótimo Enquanto tudo isso Eu vou superar a Miru Quando ele voltar pro acampamento Peraí, senhor Você tá me usando Pra conseguir vantagem Sobre seu irmão Desculpa Mas pode levar os dados Que eu coletei pra Margaret Blá, 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 blá Posso, cara Eu quero só acabar Essa porcaria Eu quero que você Sem Miru Tá bom Então vamos voltar lá Ela mandou eu voltar Descansar Ela viu que eu sou capaz Opa Eu sou capaz de não trazer Asa de borboleta Que da hora Eita Delícia Deixa eu falar aqui Com o Smith Smith Tem asa de borboleta Aí, cara Eu não vi Eu não vi que eu tava Sendo de borboleta Olha só Mas vamos Me digar uma asa aqui Por favor Por favor Parabéns por ter Terminado o treinamento Como foi a expedição Deve ter sido Dureza Foi isso que ele disse Deve ter sido Difícil BK Nossa Nacional prometeu Que você vai encontrar Sua arma Olha, essa é a sua primeira missão Você ainda não recebeu Treinamento básico Como assim? Hã? Ah não, tá Tá Ele disse que foi a primeira missão Tá Ele mandou eu pegar no Arsenal Com o BK Vamos falar com o BK BK Entrar Vamos ver aqui Senhor BK Senhor BK Senhor BK Esse aqui é o BK Especialista BK Vamos lá Especialista BK O que quer de mim? Será que Nossa O que fala Nada a ver O que você acha Que eu quero de você Né, jovem Por favor Aprimore minha arma Não Ah, tem que falar com o Torn Pô, mas ele falou Para eu falar com o BK Cara Tá bom, né Me deu um equipamento novo Tá Tem espaço suficiente Ahá Olha só, galera Recebi aqui Adaga do grupo Eden 3 Ataque mágico Mais 80 165 de ataque Bom, bom Bom Bem legal, cara Bem legal Para quem não tem nada Começa no jogo E não tem nada É bem legal Chapéu do grupo Eden 2 Tem um slotzinho ali Como é que é? Deixa eu ver aqui Enquanto causa dano físico Ou dano mágico Que exige a chance de acrescentar 10 pontos de ataque Ou 10 pontos de ataque M Durante 5 segundos Beleza Armadura do grupo Eden Armadura que é concedida Somente para intrigantes do grupo Eden A vários tamanhos Blá, 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 blá HP máximo Mais 500 DSP máximo Mais 50 DFM Mais 5 Quase uma carta pupa aí, né Para quem está iniciando É uma beleza E a capa do grupo Eden Ela foi feita para oferecer as coisas de qualquer indivíduo Aumenta em 10% a tolerância à propriedade neutra Esquiva mais 12 Não pode ser aprimorado Pô, olha que legal, cara Gostei, gostei pra caramba Eu acho que eu vou até usar Não, eu não vou usar Porque com F camiseta Faz um combo melhor Pra mim, né Mas ficou muito boa Essa capa aqui Que dá esquiva mais 10 Muito interessante Quem não quiser esquiva mais 12 Na verdade Pode usar A outra capa lá Do Eden também Que Não vai fazer muita diferença A bota Né Bota 4 do Eden Da regeneração de HP Mais 28% De SP Mais 12% Pô, show de bola, cara Show de bola Equipamentos do Eden ficaram muito legais Muito legais mesmo Deixa eu ver essa Olha que coisinha Ah, esquiva é bonita que a outra Já viu Vou botar meu raidor de volta Deixa eu ver aqui O carinha aqui que encanta Deixa eu falar com o BK Vamos ver Por favor, aprimore minha arma Certo Qual arma você quer aprimorar? P Slayer P Dagger Como sempre, né Tudo aqui em português Certinho, sem bug, né Flying Dagger Cara, eu não sei Eu acho que eu vou botar aquela P Dagger Lá em cima Eu não sei agora Não, não, não Pera aí Gotei errado Vamos lá Este aprimoramento É o primeiro aprimoramento Poderia escolher Entre ataque mais 3% E ataque mais 3% Faça sua escolha Daí eu aplico o aprimoramento A sua arma Pense bem Para escolher Não vai ser possível mudar depois Tá, mas vou botar ataque mais 3% Certo Que melhor é o ataque físico Fica olhando Não vou fundir Mas não Beleza Valeu Pedrinha aqui de ataque mais 3% Olha que beleza Legal Tem como encantar outra coisa? De novo Vamos ver o que ele vai falar aqui Muito bem A segunda melhoria é acumulada A já recebida no ataque Ou ataque M Você tem a opção de melhorar o dano Contra um monte de tipo bruto Inseto e planta Peixe e dragão Lembre-se que não vai poder mudar De ideia depois Escolha qualquer tipo E blá 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 Ah, também tem um serviço especial Para cura Posso ser o melhor de cura Como assim? Poder de cura? Como assim poder de cura? Eu vou ter poder de cura De brincadeira, velho E a porra fez Tá bom, vamos lá Tá da hora Ao menos 3% da habilidade de cura Bom Talvez você não soubesse O que é isso Pronto, já fiz aqui Agora vocês já sabem O que é o bagulho do poder de cura, né? Não ia fazer diferença mesmo Em encantar a parada ali Com mais dano em X ou Y Não vou usar essa adaga De fato Deixa eu ver se ele encanta de novo Essa última etapa Será a última problema Para a sua arma Vou duplicar o poder Contra o tipo de criadora Escolhida antes Vou aumentar o poder Porque a cura que foi Essa opção Fiquei com duas pedras Da arcebispo Tá, beleza Bom, galera Como não podia esquecer Veio também os itens de hops Que eu tinha falado para vocês Veio o hatch aqui É uma garra de dragão Que o sprite dele é bem legal Ele aumenta a resistência Contra manchas do tipo Dragão e humanoide de 8% E aumenta o efeito da cura Do item carne de 200% Para quem está com char novo É muito bom usar esse item aí Que você vai botar carne E você não morre, cara Ele equipa em personagens de nível 10 Então é tranquilo E se você refinar ele em mais 12 Aumenta o HP máximo em 7% E SP em 3% Muito da hora esse hatch aí Veio também a coroa de Garuda Que ele reduz o dano De todas as raças de monstros em 5% Só que a redução não é válida Para PVP e Guerra do Império Dá sorte em mais 5 Defender em mais 3 Precisão em mais 10 E reduz o intervalo de conjurações em 5% Tá Quando aprimorado em acima de mais 7% Tem mais chance de bater mais tela Ou atacar o monstro A cada refino adicional A chance aumentada em 1% Equipa em topo E precisa de nível 30 Para se equipar Veio também as asas de gelo Que ela Dá sorte mais 1 E quando você receber dano físico Tem a chance de auto-congurabilidade Lança de gelo Em nível 5 Equipamento para cabeça Equipe em centro O nível necessário É nível 10 O boneco de roda selvagem Já tinha vindo para cá Pelo ticket Ele dá as 1 mais 3 E equipa Na cabeça Tem um slot E Veio o elmo de anubis Que é um elmo muito bom Eu gosto muito desse elmo Que ele reduz em 10% Dando recebido Por monstros de MVP E aumenta em 10% A efetividade Da habilidade de cura Item de cura Usado no usuário Além de dar DFM mais 5 Equipa no topo Precisa de nível 65 Para equipar E por último Veio as armas aprimoradas A catar As faras de duas mãos Você já conhece Aquelas armas douradinhas Que aumentam o dano De acordo com o seu nível de base E de acordo com o refinamento Da arma Tem também aqui O livro de encantamento Que vai para você encantar Essas armas aprimoradas Bom galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Depois eu vou postar Mais um vídeo Falando sobre Sobre algumas coisas Do servidor E tal Eu não estou jogando muito Sério Eu estou meio Sei lá Eu vou ver se eu Se eu consigo ter ânimo Para jogar A galera que joga comigo Também está tudo parando Não joga mais E aí está ficando difícil Bom gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Dá aquele like Gostou muito favorita Não esquece de deixar seu comentário O que você achou Do Eden E das paradas Desses hops Um abraço E eu fui